Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas que visam facilitar a mobilidade de trabalhadores entre Estados, a saber, a proposta de lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, que a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares apresentará em maior detalhe. Em linha com o programa do 23º Governo Constitucional, esta alteração estabelece procedimentos que permitem atrair uma imigração regulada e integrada, constituindo um primeiro passo para alcançar os objetivos consagrados no acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Cplp. Foi também aprovado o decreto-lei que altera o Código da Estrada, de forma a habilitar, em determinados casos, a condução de veículos a motor pelos detentores de títulos de condução emitidos por Estados-membros da Cplp e da OCDE, dispensando a troca de cartas de condução em condições de igualdade com os detentores de títulos de condução emitidos por Estados-membros da União Europeia. Foi ainda aprovado o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos sobre o trabalho e a estada de trabalhadores marroquinos na República Portuguesa, no qual se definem os procedimentos para a admissão de cidadãos marroquinos para o desempenho de uma atividade profissional, ao brigo de um contrato de trabalho, no território nacional. Foi aprovado o decreto-lei que procede à primeira alteração ao diploma que regula a atividade e o funcionamento do Banco Português de Fomento, de modo a ajustá-la à disciplina aplicável às instituições que atuam no sistema financeiro. Foi igualmente aprovada a resolução que altera a denominação do Aeroporto Internacional de Faro para Aeroporto Gago Coutinho. O Governo presta, assim, homenagem ao Almirante Gago Coutinho, natural de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, quando se assinala o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, uma das maiores proezas da história da navegação aérea. Passo agora a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Já está? Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito boa tarde a todos. A proposta de Lei 89, que altera a Lei dos Estrangeiros, constitui do nosso ponto de vista um grande passo na promoção das relações históricas com os países de Cplp, garantindo assim a aplicação plena do Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, assinada em Luanda, 17 de julho de 2021. No âmbito da concessão dos vistos de curta duração de estada temporária e visto de residência para cidadão abrangido pelo acordo da Cplp, passa a haver uma facilitação no visto, na emissão do visto e por isso mesmo o consulado pode consultar diretamente o sistema de informação Schengen. Em consequência do âmbito da concessão de vistos de estado temporário e visto de residência para cidadão estrangeiro, dispensa-se agora o parecer prévio do CEF que a lei atribuía. Para o cidadão abrangido pelo acordo de Cplp, que já esteja em território nacional, prevê-se a possibilidade de requerer autorização de residência temporária em território nacional, prevê-se ainda que os titulares do visto de estado temporário ou que tenham entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional a autorização de residência Cplp. Eu julgo que para além de honrar as relações históricas com os países da Cplp, esta alteração é absolutamente fundamental na organização dos fluxos regulares seguros e ordenados de migrações, assim como para o combate à migração ilegal e ao tráfico de seres humanos a ele associados, e permite ainda dar resposta às necessidades urgentes de recursos humanos e a necessária revitalização da nossa economia. Também no sentido da promoção das migrações seguras, ordenadas e reguladas e do combate à escassez da mão de obra, procede-se à criação de uma nova tipologia de visto, concretamente o visto para a procura de trabalho, possibilitando assim a entrada em território português a nacionais de estados estrangeiros que venham à procura de trabalho pelo período de 120 dias, extensivo a mais 60 dias, num total de 180 dias. E elimina-se definitivamente aquilo que considerávamos um anacronismo já há muito tempo, que é o regime de cotas para visto de residência para trabalho subordinado. É igualmente facilitada a obtenção de visto de residência para a frequência de programa de estudos do ensino superior, porque não faz sentido que os alunos do ensino superior queiram aqui estudar e estejam dependentes deste visto durante muito tempo. E por isso mesmo passa a ser dispensado o parecer prévio do SEF para este tipo de visto, desde que o requerente já se encontre admitido na instituição de ensino superior em território nacional. Passa a prever-se ainda a concessão de visto de estada temporária e de visto de residência para o exercício de atividade subordinada ou independente aos profissionais que prestem atividade remotamente para fora do território nacional. Isto é, passa a ser atribuído um visto também de residência ou de estada temporária aos nómadas digitais. Além disso, simplificam-se os procedimentos e aumenta-se a validade dos documentos, executa-se na Ordem Jurídica Nacional os regulamentos da União Europeia, designadamente relativos ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização de informação Schengen, que em 2018 ditaram a reconfiguração do sistema de informação Schengen de segunda geração. Termino com duas notas finais, que no âmbito do título de residência de britânicos beneficiários do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, passa a prever-se que as entidades públicas que procedem à recolha de dados biométricos ficam habilitados a emitir o cartão de cidadão britânico. E passa ainda a prever-se a possibilidade dos vistos de estada temporária ou de residência terem como finalidade o acompanhamento dos familiares. Até aqui vinha um cidadão estrangeiro e só mais tarde, quando o seu processo estivesse regularizado, é que era possível que a família viesse. Neste momento elimina-se essa barreira e a família pode toda, em conjunto, vir para Portugal enquanto um ou os dois membros do casal possam procurar emprego. Estas são as notas essenciais deste extenso diploma, mas que é um diploma que visa, por um lado, agilizar e simplificar procedimentos para os cidadãos estrangeiros de países terceiros que aqui queiram vir. Em segundo lugar, implementar o acordo de mobilidade laboral firmado com a Cplp, com os países da Cplp, em julho de 2021. E em terceiro lugar, termos aqui também a possibilidade de redinamizar o nosso mercado de trabalho, atraindo mais recursos humanos, recursos humanos também aos qualificados, que originam maior dinamismo da nossa economia. Muito obrigada a todos. Ficamos disponíveis agora para as vossas questões e, efetivamente, a primeira questão é da RTP. Faz favor. Obrigada. Senhora Ministra, queria lhe perguntar sobre este diploma. Estamos a falar de países europeus e não europeus. Temos a parte da Cplp e depois os outros países europeus e também não europeus. A minha pergunta é, é mais agilizar a parte burocrática ou também poderá haver incentivos? Estou a dizer isto porque havia um apelo da Associação de Hotelaria para que houvesse uma via verde e com baixa de impostos e com outros incentivos. Queria perceber-se que tipo de facilidades é que podem ser dadas às pessoas que queiram trabalhar em Portugal. Depois, ao Secretário de Estado, queria colocar uma questão sobre saúde, sobre a situação que se passa atualmente nas urgências hospitalares. O Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa já veio dizer em entrevista à RTP que admite recorrer aos privados, que os privados estão disponíveis, sobretudo, para ajudar a receber grávidas em trabalho de parte e, sobretudo, aos fins de semana. Eu queria perceber se já há acordos firmados, há contratos feitos e para quando, para com unidades e se o valor é justo para o SNS. Queria que me desse o que é que já há de concreto no terreno, tendo em conta a situação difícil e se é esta a resposta. Queria ainda perguntar sobre o concurso para médicos especialistas que foi anunciado, quando é que vai ser feito e como. Obrigado, Sr. Ministro. Realização, simplificação, desburocratização ou, no fundo, se quiser, remover as barreiras burocráticas que impediam que, muitas vezes, os vistos fossem dados com a celeridade com que deviam ser. Criam-se novos vistos, designadamente o visto para a procura de trabalho. Eliminam-se as cotas para quem procura trabalho e, por isso, uma maior facilidade de procura de oportunidades de trabalho em Portugal. Não está previsto nenhum incentivo fiscal ou de outra natureza que não seja mesmo um incentivo de um Estado mais amigo do cidadão e, por isso, mais agilizado e mais simplificado. A próxima questão é da TVI-CNN, por favor. Sim, portanto, presumo que o tema do caos nas urgências não tenha sido abordado aqui neste Conselho de Ministros, este tema. Queria só confirmar com o Sr. Secretário de Estado e também, já agora, o Banco de Portugal revê em alta a inflação para 5,9%. O Governo vai atualizar esta taxa? Nenhuma das suas questões se dirige à matéria que tenha sido objeto de liberação neste Conselho de Ministros, que podem ser, então, essas questões dirigidas às áreas governativas competentes. E passamos, então, à questão seguinte da Lusa. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Eu vou insistir só na questão da saúde, por causa da questão do plano de contingência, não sobre estas questões concretas que foram hoje noticiadas, mas sobre o plano de contingência que foi anunciado na segunda-feira, se já há mais detalhes sobre esse mesmo plano. Depois, também, sobre o primeiro decreto-lei, sobre um dos decretos-leis que anunciou no início, sobre o Banco de Fomento. Gostava que o detalhasse, na medida em que disse apenas que tinha sido regulamentado, mas era preciso perceber o que é que passa é que foi dado hoje. E gostava de lhe fazer outra pergunta do seu Ministério, que tem a ver com a entrada em vigor das valorizações dos salários nas carreiras dos assistentes técnicos, dos doutorados. Está, neste momento, a ser negociado. Pergunto-lhe se ainda vai entrar em vigor este ano, se as negociações já terminaram, e se sabe quantas pessoas é que pode vir a abranger esse novo sistema. Obrigada. Muito bem. A insistência na pergunta também tem que ter como correspondência à insistência na resposta. As matérias que não são tratadas no Conselho de Ministros não são tipicamente objeto de esclarecimentos na conferência de imprensa do Conselho de Ministros. E isso é verdade para as questões da saúde, é também verdade, obviamente, para as questões remuneratórias que me coloca, e não será o momento, como a negociação é em curso, para eu lhe adiantar também nenhuma informação a esse respeito. Quanto ao Banco de Fomento, o decreto-lei é muito singelo, aquilo que faz é equiparar as dimensões de recrutamento dos administradores do Banco de Fomento àquelas que são já atualmente as exigências do regime geral, das instituições de crédito e das sociedades financeiras. O anterior regime especificava que, para além dessas, eram também aplicáveis as regras relativas ao estatuto de gestor público, essas são agora afastadas para que os administradores do Banco de Fomento possam estar nas mesmas condições concorrenciais do ponto de vista do seu recrutamento aos administradores das outras entidades com que o Banco de Fomento se equipara, quer no setor público, quer no setor privado, isto é, às instituições de crédito e sociedades financeiras. Portanto, tão simplesmente é isto. Passa a equiparar-se o regime de recrutamento dos administradores do Banco de Fomento ao regime de recrutamento e respectivas regras do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. A próxima questão é da Antena 1. Boa tarde, João Alexandre, da Antena 1. Deixe-me perguntar-lhe em relação ao Banco de Fomento, na altura quando foi apresentado, foi apresentado como um instrumento também que poderia ajudar a dinamizar a economia, mas tem havido muitas dúvidas em relação à forma como até agora tem havido algum atraso, vá lá podemos dizer, nessa tentativa também de tornar o Banco de Fomento mais fulcral também para dinamizar a economia portuguesa. Queria deixar a pergunta relativamente genérica ao Governo, se até ao momento o Banco de Fomento já pode começar a cumprir aquilo que foram as expectativas que foram também manifestadas em relação ao Banco de Fomento. Muito obrigado. Os objetivos do Banco de Fomento, do ponto de vista da dinamização da economia portuguesa, são os que enunciou. Existem ainda alguns outros desafios à ação do Banco de Fomento, mas a composição dos seus órgãos de administração é objetivamente um pressuposto essencial da sua capacidade de atuação. Este é, portanto, um primeiro passo determinante para, nos termos do Programa do 23º Governo, poder relançar a atividade do Banco de Fomento e colocá-la a cumprir aqueles que eram os objetivos na sua criação e que estão reafirmados também no Programa do 23º Governo. Este não será um movimento único, os mais serão anunciados pelo Sr. Ministro da Economia quando for oportuno. Muito obrigado. A próxima questão é da SIC. Boa tarde. Inês Martins da SIC. Uma pergunta para a Sra. Ministra sobre os vistos de procura de trabalho. Referiu que este em particular pretende combater a escassez de mão de obra. A minha pergunta é se com uma boa intenção na tentativa de agilizar o processo de entrada destes cidadãos, a medida não acaba por promover mão de obra barata em Portugal. Sra. Ministra. Muito obrigada pela questão que foi colocada. Obviamente se o objetivo do Governo é um objetivo que tem vindo a ser feito ao longo dos anos de aumento do salário mínimo nacional consecutivamente e de haver uma política de rendimentos que possa melhorar os salários, ele é para todos os trabalhadores que aqui cheguem e para todos os trabalhadores que aqui estão. A próxima questão é da CMTV. Boa tarde, Vítor Cordeiro da CMTV. Nós tínhamos a indicação de que nesta reunião sairia também a aprovação da prorrogação dos prazos para o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial até dia 31 de dezembro. Pode confirmar, por favor? Confirmo com certeza. Essa informação constará do comunicado do Conselho de Ministros. Não estava na síntese que fiz no início, mas é 31 de dezembro de 2023, não de 2022, que essa já era a data da atual redação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. É também prorrogado o prazo para a reunião intercalar, que será no dia 30 de outubro de 2022. E, portanto, os municípios terão agora este prazo adicional para colocarem as regras de qualificação dos solos nos seus PDMs, sem sofrerem a consequência que sofreriam de verem suspensas as suas candidaturas a fundos europeus, o que podia atrasar significativamente também o cumprimento de um conjunto de objetivos de investimento público a cargo dos municípios e que são de interesse nacional. É, contudo, importante que os municípios usem este novo prazo e possam concluir estes processos, porque já desde 2019 que existe esta necessidade e tem sido até fruto da pandemia prorrogada, é muito importante que esta margem adicional seja efetivamente agora utilizada. A próxima questão é da Rádio Renascença. Muito boa tarde, Susana Martins, Rádio Renascença. Eu gostava de colocar duas questões à Sra. Ministra em relação aos vistos. A partir de agora, todas as famílias de imigrantes que entrem, a todos os membros dessa família é concedido o visto, é isto? E a outra questão é em relação a vistos gold. Se está programada, não disse aqui, mas se está programada alguma alteração ao regime de vistos gold e tendo em conta até que há uma falta de regulamentação nestes vistos que está a atrasar todo o processo de concessão. Bem, sei que vistos gold se calhar não é a sua área, mas se pudesse dar uma resposta em relação a isto. Muito obrigada. Antes de dar a palavra à Sra. Ministra, permita-me uma nota sobre vistos gold. Bem, sei que ontem foi noticiado que há falta de regulamentação. Do meu ponto de vista, a lei, quando foi alterada no passado, é diretamente aplicável e não carece de nenhuma especial regulamentação. Portanto, há falta de evidência de que esse facto seja inteiramente verdadeiro. E, portanto, há todas as condições para implementar a alteração legislativa que foi aprovada no passado no Parlamento. Pelo menos essa é a avaliação que temos neste momento. Quanto ao mais, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, reforçando que, de facto, a lei tal qual está não carece de regulamentação por parte do Governo. E quanto ao reagrupamento, aquilo que é chamado normalmente o reagrupamento familiar, o que acontece é que uma pessoa é titular de um visto de entrada em Portugal e só quando está legalizada é que pode chamar a família junto de si. Aqui a ideia é que a pessoa possa vir já com a sua família e que, evidentemente, todos beneficiem do visto de estada e residência em Portugal. A última questão é da TSF. Olá, bom dia. Perguntar sobre qual é a estimativa que tem a sobre o número de pessoas que poderão ser abrangidas por esta mudança na lei para a entrada de mão de obra em Portugal e quais é que são os setores que serão mais privilegiados. Tenho alguma ideia, será a hotelaria, a agricultura. Também se ouviram as associações nesta área e se há algum contato com os municípios a propósito disto. E também pedir que explicasse um pouco melhor a questão dos cidadãos britânicos que não compreendem muito bem as mudanças. Obrigada. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Esta lei vai agora para a Assembleia da República, discutir se há na Assembleia da República será alvo de debate no seio do Parlamento. Não lhe posso dizer quantas pessoas serão abrangidas por esta lei, mas aquilo que está previsto é que possam ser abrangidas tantas quantas que queiram vir para Portugal e que venham para Portugal concretizar também e realizar os seus projetos de vida, seja em relação à sua última questão sobre quais são as vagas de trabalho. Obviamente que isso não está feito neste momento, há de ser feito também pelo próprio IFP, pelas próprias empresas e por quem entender que precisa destas pessoas também, que aqui chegam. Peço desculpa. Os cidadãos britânicos que têm a ver evidentemente com a saída do Reino Unido da União Europeia passam a ser cidadãos que estão cá, mas que têm um papel que tem que ser renovado sistematicamente. A ideia é que possa, através do acesso aos dados biométricos, ter um cartão de cidadão britânico que lhe permite acesso a todos os direitos que aqui qualquer cidadão estrangeiro tem e que não foi pelo facto de ter acontecido o Brexit que perde direitos em Portugal. Muito obrigado a todas e a todos. Uma boa tarde. Obrigada.